Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Quim na Malaviette. E sim, estou no Viste Fala de Tudo e eu ainda não vi a parte 3. Então eu tô, assim, fiz a parte 7. Tá lá a parte 7, tá? Só que é da parte 7, eu fiz a 6 anterior, mas agora eu tô na 3. Vocês querem explicação? Não tem. Então a explicação é, se divirta. Fiquem até o final pra vocês não perderem. E não é pra não perder, fica até o final pra vocês receberem a palavra secreta. Eu não vou refazer esse vídeo, vai ser do jeito que tá. Então se vocês gostem dos momentos mais vergonhosos nos esportes, parte 3. Os momentos embaraçosos e outras bizarrices. É isso. Vambora, comenta, qualquer voz tá positiva, curta, se inscreva. Se inscrever é muito importante, é te grato. Agora, se vocês quiserem um pouquinho mais, dá pra ser membro por apenas 2,99. Tá tudo bem, tá? Então vambora, vamos reagir, porque estamos vivendo demais. Essa é a parte 3 da série das vergonhas dos esportes. Esportes esses que sempre nos trazem diversas emoções e muitas alegrias. Os esportes também têm o poder de engrandecer as pessoas. E fazê-las superarem suas limitações e dificuldades. Eu vi. Eu acho que eu não vi. Nesse vídeo, veremos momentos para lá de estranhos. Para lá de bizarros. E claro, também momentos daqueles que comemoraram antes da hora e tomaram no rabo. Então bora lá. Vamos começar numa maratona que rolou em Chicago. Após várias horas de corrida, todos já tinham morrido de inanição pelo caminho e só tinha sobrado esses dois quenianos já acostumados correndo no nitro. Estavam correndo mais que o Pinóquio fugindo de uma serraria. E no quilômetro final, o caminhão tirou as energias do candomblé e disparou na frente. Agora era só manter o ritmo e cruzar a linha de chegada. Vai. Não ir. Eu não acredito. Caiu de umbanda no chão. Todo esse esforço para nada. A vergonha é tanta que tá aí no chão fingindo de morto. Agora uma das coisas que mais gosto de assistir são as Paralimpíadas. Elas provam que o ser humano é capaz de tudo apesar das limitações. No futebol de cegos, por exemplo, se põe um chocalho dentro da bola para guiar os jogadores. Já no salto a distância, os treinos são os dois. E os treinadores ficam lá na frente fazendo barulho para guiar o atleta. Só que na vez do salto desse cara deveria ter algum espírito de porco sem coração na torcida fazendo barulho. E isso confundiu os sentidos do coitado tirando ele do curso. Vamos voltar ao salto de menino. T11. Lex Gillette. É o salto de 4ª. Nossa, que dor. Deve ter quebrado a medula óssea da bunda. Além de cego quase ficou paralítico. Pelo menos não foi o salto com vara. Em uma final de corrida de kart. Esse cara ficou agarrado no cara da frente igual a um cachorro no coito a corrida inteira. E sendo mais insistente... Eu fiz um questionamento meio idiota. Eles não são cegos, já que eu pensei. Vai que eles estão numa corrida e são cegos, só que tinha uma placa escrita lá, última volta. Se eles são cegos, eles nunca iam saber. Nunca. E vão ficar correndo eternamente inscrito. E mancha de menstruação. Ele ficou tentando até que conseguiu ultrapassar, ficando em primeiro. Só que aí na reta final, a arrogância do animal em comemorar antes falou mais alto e aconteceu isso. Que sujeito mais lesado. Se estrupiou, perdeu a corrida e ainda arrastou o outro junto. A plateia toda rindo dele. Que cara mais humilhado. Agora saindo da corrida pro Kama Sutra. Em uma luta de UFC sempre alguém sai vencedor. Por mais que um deles não concorde com o resultado. Mas nem é sempre assim. Nessa luta de MMA, estes dois lutadores estavam de igual para igual. Mas eles estavam tão iguais que isso aconteceu. Caíram igual saco de bosta no chão. O juiz todo perdidão sem saber o que fazer. E eu achando que isso só acontecia no videogame. Isso sim que eu chamo de um empate. Isso sim que eu chamo de um empate. Isso sim que eu chamo de um empate. Em uma partida infantil de basquete no Japão. Os japinhas estavam dando tudo de si na partida. O jogo estava pau a pau a pau. Mas faltando poucos segundos para o fim da partida. O time de branco desempatou faltando só dois segundos para acabar o jogo e já começaram a comemorar. Mas aí então aconteceu o inacontecível. Bem coisa de japonês. Esse motoqueiro estava disparadamente na frente. Era só ganhar a corrida. Mas o abriu que antes o apestalhado foi fazer alguma palhaçada. Empina a moto. Jura se o Black vem para vencer. Perdeu. João Ricardo Reis vence. Bem feito. Comemorou demais da reta. Ficou empinando a moto igual a um favelado. Ah, 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 favelado. E perdeu a corrida por isso. Então quando você se sentir um idiota. Lembre-se que existe Jurassic Black. Parabéns Jurassic. Outro que achou que estava metendo pau mas acabou com o pau no rabo foi esse aqui. A reta da vitória virou a reta da vergonha. A felicidade para a reta da vitória. Eu vou com você. Eu vou com você André Veríssimo. Vem Veríssimo. Vem Veríssimo. Vem Veríssimo. Olha o duende Veríssimo. Olha o duende Veríssimo. Olha o duende Veríssimo. Verdeu. Eu não acredito. O cara foi de primeiro para terceiro com gostinho de último. E ainda foi zoado. Você é burro velho. Você é burro velho. O que você fez? Que coisa absurda. Esses motoqueiros são um bando de exibidos e desleixados. Ao contrário dos pilotos de corrida de carros. Esses sim são pilotos sérios e focados e nada desvia a atenção deles. Na última parte da corrida da corrida. Debra abriu uma grande liga. Ele esclareceu. Debra vai cair. Ué. Mas o que aconteceu? Ah. Isso dá para relevar. E para finalizar vou mostrar o pior caso de comemoração. Vocês não valem nada. O cara da tetinha. O cara se... Oxe. Oh, vergonha. Antes da hora que eu já vi. Era a final da Superliga de Skate Femenino. Letícia Bafuda estava bufando para aquela que seria a sua última grande manobra. Manobra essa que seria de alta periculosidade e de grande nível de dificuldade para ultrapassar a Chaporongue que estava em primeiro. Depois dessa manobra ridícula que até o Sassimanco faz ela começou a comemorar como se já tivesse ganhado o torneio. Zero humildade com a adversária. E comemorou mais ainda após receber a nota. 9 clubes! Letícia Bafuda! Launching into first place. A 32.5. Ignorou as crianças para se abraçar com os homens. A 32.5. E aí então foi a vez da Japuranga que para o desespero da Bafunfa também acertou a manobra. E depois de um abraço falso e olhando para o telão do placar veio a nota. Que humilhante. E ainda foi embora fazendo birra. Além dela ter sido uma má vencedora. Também foi uma má peru. Cara que idiota. Achar que estava ganho. Se ela não foi a última. A última ainda ia. Se ela passou não quer dizer que isso ia se manter. Estava ris... Era só outra acertar. Meu Deus. Agora lembrando aquela menina que ela deu um chega pra lá. Me salta! Essa menina é a Raíssa Leal. Três anos depois ela participou das Olimpíadas e foi a vencedora mais jovem a ganhar uma medalha. E a bufunda? Ficou em nono. Hoje é a bufunda que abraça a Raíssa. É impressionante. Essa menina é demais. Raíssa para... Pois é. O mundo dá voltas. Mostra pro Brasil Raíssa. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E aos membros do canal. Meu obrigado de sempre. Seja membro também. Os links de tudo estão na descrição. Eu e meus filhos peludos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Ó, palavra secreta. Antes de tudo, antes de eu falar a palavra secreta, é cada bestalhão, né? Que deu molinho. Agora, essa última do esquente, lendário. Adorei. Palavra secreta, coloque aí, empinada. Que eu já vou saber que vocês ficaram até o final. Trouxão, né? O cara empinar daquela maneira na meta final. Que idiota. Não era só ganhar e depois empinava? Ele já ia fazer um show dele, idiotice? Ia, mas já estava ganho, né? Gente, muito obrigada. Se inscreva. Ative o sininho. Comente à vontade. Qualquer bosta positiva, coloca aí, empinada. Que eu vou saber se vocês ficaram até o final. Beijo a cada um de vocês. E até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau.